Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Vamos fazer o quê? O que todo mundo vai fazer? O que todo mundo vai fazer? Antes, não vai acordar 5 e 10. Deixe-me preparar um alimento chamado sorror. Não é que o alimento chama-se sorror. Esse horário chama-se sorror. Ah, o sorror. O nome da comida não é sorror. Sorror é o momento antes que começa o jejum. As pessoas, elas preparam a alimentação. Então, você se alimenta antes de começar o jejum. Procure tomar líquido. Procure tomar líquido. Tá bom? Quem tá lá no Macapá? A Selma tá lá no Macapá. A Selma tá lá em Pernambuco. Marisol Melo tá lá em Macapá. O que ela vai fazer? Vai ver na folhinha. 5 horas da manhã, ela prepara o alimento dela. Coisa simples. A pessoa acha. Viu, Selma? Viu, Zol? O Marcelo Sardim? Viu, Rafael? Viu, Jean? O pessoal acha que vai começar o jejum, então ele vai lá fazer macarrão, faz porrada, faz arroz, feijão, faz um bicho parmejana. Gente, quem é que tem fome às 5 horas da manhã? Alicia, Stephanie, quem é que tem fome 4h50 da manhã? Mas a gente acorda, como a gente se alimenta, se alimenta, alimenta-se de uma forma boa, saudável, pra aguentar o jejum, Selma. Entendeu? Se alimente de uma forma que vá pra aguentar o jejum. Daí você procura na internet melhor alimento pra aguentar o jejum, tá bom? O que que faz daí? Não é? Esse momento é bem-suado, você sabia? Cadê a folhinha que tava aqui, gente? Tá aqui, ó. Tá aqui, achei. O profeta Muhammad disse, salói santa. Sáharu! Fá inafis hori baca. Faça um sohor. Alimenta-se antes de começar o jejum. Porque nesse momento tem bênção. O profeta Muhammad disse. A diferença entre o nosso jejum e o jejum dos outros, que não são muçulmanos, é o sohor. É se preparar pela manhã pra preparar o jejum. Tá? Então a pessoa se alimenta o líquido. Daí eu espero alguém que seja da área da alimentação, nutrólogo, alguém da área, que fazia uma live com ela pra ela falar a dieta do muçulmano. A gente come tudo errado. Tá? Isso eu vou falar no momento. E daí, chegou 5 e 10, um exemplo. 5 e 10, você para de comer. Escova o dente. O que pode, o que não pode fazer, o que quebra, o que não quebra o jejum, o que é recomendado. Eu vou falar amanhã. Alícia falando, a minha opinião, omelete e chá. Eu perguntei pro médico, é a pior coisa pra comer. Chá e omelete. Mas eu não vou entrar, não. Vai trazer um nutricionista e ele vai falar o que a gente deve comer, se alimentar. Eu não como a mulher, eu só como melão. Só como melão. Eu agora adoro melão. Como melão de manhã. E duas maçãzinhas e acabou. Vambora. E uma aguinha. Bom, vamos lá. Vamos voltar pra aula. Vamos terminar. Então você começa o dia de jejum. Bismillah. Reza a oração do Fajr. Se quiser, pode voltar a dormir. Tá bom? Se quiser, pode voltar a dormir. Se quiser. Daí o Farid pergunta, pô, Sheik. Acordei sete horas da manhã. Não comi nada. Boca seca, morrendo de fome. Agora, Farid, você vai ter que continuar o jejum. Mesmo assim. Então, gente, preste atenção. Acorde antes. Tome um mangolinho d'água. Nutre-se. Não é? E vai indo. Daí você jejua o dia inteiro. Chegou na hora do pôr do sol. Em Curitiba, hoje, seis e cinco. Em Curitiba, hoje, seis e cinco. Pôr do sol, por exemplo. Na hora de quebrar o jejum, o que eu faço? Preparo. Eu quebro o jejum com água. Assuna quebrar o jejum com tâmara. Com tâmaras. Eu não tenho tâmara. Não com qualquer coisa. Quando fala que algo é suna, não quer dizer se você não cumprir aquilo, você cometeu pecado. Não. Tâmara é água. Mas se não tem tâmara é água, o que eu tiver diante de você. Então, você quebra o jejum. Se tiver tâmara é água, que bom. Se não tiver, o que tiver diante de você. Posso rezar e depois quebrar o jejum? Não. Quebra o jejum primeiro. Tem uma diferença entre jantar e quebrar o jejum. Primeiro assim. Quebra o jejum. Adoce a boca. Come uma fruta. Um suco. Reza. E depois você janta. Gente, o que eu faço? O que eu janta? Faço o que você quiser fazer. Você é livre. Achei que eu posso... Olha, na folhinha está seis e dez. Na folhinha está seis horas que eu quero jejum. Posso para garantir até seis e meia? Não. Tem que ser o horário que o sol se põe. Está na folhinha. Você para de jejuar. A partir daquele horário, acabou o jejum. Mesmo que você não tenha comido nada. Mas aí a Mônica pergunta. Qual o horário que quebra o jejum, Mônica? É o horário do pôr do sol. Exatamente no pôr do sol. Na folhinha. Seis e cinco em Curitiba. Na sua cidade. Cinco e oitenta. Cinco e oito. Seis e dez. Seis e vinte. É o horário. Aquele horário tem que quebrar o jejum. Aí a pessoa pergunta. Chega. Eu estou no ônibus. Estou na rua. O que eu faço? Não tem nada para comer. Uma agulha. Uma agulha mineral. Isso melhor lavar. TV Islâmica Brasil É o horário. É o horário. Amém.